Bom, é Anticarreira, né? É o disco do meu projeto, o Hotnail, que eu tenho desde 2010 e tá adormecido aí desde um tempo já e resolvi, desde a pandemia, juntar todas as músicas que eu tinha que deu um número muito grande e eu selecionei as 10 melhores, assim, que eu achei mais massa pra fazer esse disco. O disco, além de mim, tem também algumas participações muito massa de amigos e amigas, por exemplo, a Vitória Bessa, Vinícius Mena, Dimetrius, Jean Lone, Cassinho, Yuri. Então, tive essa vontade de chamar essa galera diferente pra gente tentar englobar, né, várias visões das músicas que já eram minhas ali, feitas ali no violão, quando as crianças eram recém-nascidas ali e eu fazendo essas músicas desde a pandemia até hoje. E agora, finalmente, vai sair esse disco com a temática de rock triste, de depressão, de dificuldades e tudo mais. Bom, o disco todo foi feito aqui no Estúdio Cosmos, né, que é o meu home studio. Montamos a bateria aqui, fui chamando cada amigo de uma vez e acho que só o Vinícius e o Dimetrius que gravaram nos home studios deles. E a gente conseguiu fazer tudo aqui, né, no estúdio. Então, além de tudo, é uma cria aqui do estúdio mais uma, né, que a gente investe, assim, em fazer as coisas realmente como a gente acredita, microfonando as coisas, a moda antiga, né. Nada melhor do que a gente fazer as coisas como a gente sempre escutou os discos, né. E, assim, no disco eu toco guitarra e também canto, né. O Jeanzinho gravou algumas guitarras, Vitória gravou uma batera, Yuri, Lion, gravou outra bateria, Cassinho gravou outra bateria, Paulo de Santa Cruz gravou outra bateria, e aí o Vinícius e o Dimetrius gravaram guitarras, assim, então é uma galera que deu uma visão bem diferente do disco do que a gente, eu já tava esperando, né. Eu já tinha uma ideia, assim, bem formada do disco, mas aí quando os caras chegaram com as coisas, aí muda tudo. Então, acho que essa perspectiva diferente também vai dar uma brilhantada maior no disco. E a gente, né, tá muito feliz com o resultado, eu tô muito feliz com o resultado e acho que vai falar bastante do que vem rolando nos últimos tempos. Então, se liguem aí, Hot Nail Anticarreira vai sair.